E aí galera, bem-vindos a mais um vídeo do canal Play One Play. Estamos aqui agora na localização Coelho de Calda Negra. Vamos pegar o bichinho aqui e eu vou subir no mapa para vocês. Esse bichinho me deu trabalho, o bicho saiu correndo aqui, rapaz. Nós veio correndo atrás dele, mas eu vou mostrar para vocês onde que pega ele, a localização dele. Vamos subir no mapa aqui. Enquanto eu vou subir no mapa, vamos se inscrever no canal. Vamos deixando o seu joinha que está bacana demais. Seu joinha está o que estão gostando do nosso vídeo, das nossas playlists. O coelho você encontra ele aqui, do lado de Rhodes. Rhodes está aqui, pode pegar a viagem rápida. Vem aqui, nós corremos para cá, mas ele saiu dessa floresta aqui. Erisfield, toda essa floresta aqui, essa região aqui, na beirada desse corga aqui, nesse miolo tem os coelhos. Só não pode fazer igual o play. Tinha três coelhos ali, tem um pé um para cada lado. E esse saiu correndo para essa fazenda aqui, onde nós vamos buscar ele longe. Mas está aqui, Erisfield em Rhodes, para você matar os seus desafios diários. O vídeo de hoje é esse, espero que tenham gostado. Play, Uniple, estamos juntos sempre. Valeu!